Nós estamos desde a semana retrasada estudando sobre a população brasileira. Já passamos por todas essas páginas que eu estou mostrando, fizemos as atividades, já corrigimos e na aula passada nós estudamos até aqui, na página 53. Foi feito o vídeo, a explicação e a correção. E na aula de hoje nós iremos estudar, ainda continuando sobre população, como é feita a contagem da população, como é que nós sabemos quantas pessoas tem num país. E nesse caso o nosso objeto de estudo aqui é a população brasileira. Então nós iremos abordar isso na página 54, na página 55, com um assunto que fala sobre senso demográfico. E ela passa aqui com mais informações para a página seguinte, aonde nós iremos realizar uma pequena atividade de recenseamento, que está na página 56 e 57. Eu vou explicar mais detalhadamente como se dará essa aula. Já temos aqui as quatro páginas de estudo. E vamos começar. O título é Como Contar a População de um País. Nós já sabemos que o Brasil é o quinto maior, aliás, é o país que tem a quinta maior população do mundo. Estão lembrados disso? Só para lembrarmos, eu vou colocar aqui os quatro países que tem a população maior aqui do Brasil. O primeiro é a China. O segundo, Índia. O terceiro é os Estados Unidos. O quarto é a Indonésia. E o Brasil aparece. O Brasil aparece no quinto lugar, com mais de 112, aliás, com mais de 212 milhões de habitantes. E é sobre essa população que nós vamos estudar. Mas, a nossa base de contagem aqui, ela se dá no último censo que foi feito, que foi o censo demográfico de 2010. Eu já havia dito em aulas passadas que o censo demográfico é feito de 10 em 10 anos. E o que é o censo demográfico? É a contagem da população. Ele é feito de 10 em 10 anos. E a última vez que foi feito foi em 2010. A próxima contagem seria em 2020. Daí veio a pandemia. E, por causa disso, já que a contagem da população, ela mobiliza muitas pessoas, que são os contadores, chamados de recenseadores. Eles precisariam, eles precisam sair às ruas para fazer essa pesquisa e a contagem. E, por causa da pandemia, em 2020, não foi possível realizar. Então, foi transferido para esse ano de 2021, mas o governo Bolsonaro não liberou dinheiro suficiente e também não teve a contagem em 2021. A promessa é que tenha, que essa contagem seja feita em 2022. Espero que sim, porque o censo demográfico, ele é muito importante, essa contagem da população é importante para nós termos um retrato. Não um retrato como fotografia, mas para nós sabermos quantas pessoas tem no Brasil, quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, aonde tem escola, aonde está faltando hospitais e etc. Então, é para isso, esse tipo de serviço, que é importante o recenseamento. E vamos lá no assunto que diz o seguinte aqui, como contar a população de um país. Você já imaginou como é calculado o número de habitantes de um país tão populoso como o Brasil? Lembrando que o Brasil tem a quinta maior população do mundo. Eu havia demonstrado bem aqui, certo? A contagem da população brasileira é feita por meio do censo demográfico. Olha lá, censo demográfico que eu havia falado. O que é o censo demográfico? Se eu perguntar isso em um trabalho avaliativo, o censo demográfico é a contagem da população. Olha lá, a contagem da população brasileira é feita por meio do censo demográfico e o censo brasileiro é realizado pelo IBGE. Eu já havia dito para vocês que o IBGE significa, é a sigla que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É isso que significa IBGE. E se vocês notarem, vocês vão ver aqui as primeiras letras. As primeiras letras de cada palavra é o órgão que é responsável pela contagem da população. Então veja lá, o censo brasileiro é realizado pelo IBGE a cada 10 anos, como eu falei para vocês. As informações são obtidas por meio de questionários aplicados à população em suas residências. É por isso que os recenseadores precisam sair às ruas. Porque eles vêm às casas, fazem uma série de perguntas para os moradores, perguntam quantas geladeiras tem, se tem banheiro dentro da casa, banheiro fora, quantos cômodos tem a casa, se tem água encanada. É uma série de perguntas que reside nesse questionário. E o Brasil tem mais de 5.500 municípios. E Macapá, por exemplo, Macapá é apenas um desses municípios. São mais de 550 mil cidades que existem no Brasil todo. É muito, né, para se contar. Nós temos aqui dados do censo demográfico de 2010. Vejam aqui, ó, a população do Brasil era de... Eu vou colocar bem aqui, olha, eu gostaria que vocês... Primeira tarefa, que vocês escrevessem por extenso esse número aqui, ó. Eu não vou nem ler para vocês. Eu quero que vocês escrevam por extenso esse número bem aqui embaixo, pode ser. Eu tracei uma linha pontilhada aqui, que lá no livro de vocês, vocês vão escrever por extenso esse número aqui, ó. É um número que tem... Nove ordens e três classes. Ela, esse número aqui... É quantas pessoas existiu no Brasil em 2010. Olha lá, a população total do Brasil é essa quantidade de habitantes que eu quero que vocês escrevam por extenso aqui, tá? Olha, 190.755.799 habitantes. Se em 2010 vocês ainda não haviam nascido, vocês não fazem parte dessa numeração aqui. Agora, se em 2010 vocês já tinham nascidos, já eram nascidos, então, um desses números aqui são vocês. E vejam o que o censo... Então, a primeira tarefa é essa. Escrever por extenso aqui embaixo esse número aqui, que representa o total de pessoas no Brasil em 2010. E vejam o que mostra aqui, ó. O que esse censo de 2010 mostrou? Que havia mais mulheres do que homens no Brasil. Olha lá. Os homens somavam cerca de 93 milhões de habitantes e as mulheres 97 milhões de habitantes. Então, 93 milhões homens e 97 mulheres. E isso transformado em porcentagem. Olha aqui o símbolo da porcentagem, ó. O símbolo da porcentagem, que vocês vão ver muito no sexto ano. É esse símbolo aqui, ó. Olha lá. Então, 93 milhões representa 49% dos homens. E 97 milhões representa 51% das mulheres. A porcentagem, ela é uma... Uma representação matemática que... Representa melhor os números. Por exemplo, quando a gente olha aqui na porcentagem... A gente vê que os homens, a quantidade de homens em 2010 era menor do que de mulheres, ó. Outra estimativa aqui, ó. Havia mais pessoas morando na área urbana do que na área rural. O que seria a área urbana? A cidade. E a área rural? O campo. Viu lá? Área urbana, a cidade. Área rural, o campo. Vejam lá aqui. De cada 100 habitantes... Imagina aí, 100 pessoas. De cada 100 pessoas, 84 dessas pessoas viviam na cidade. Correspondente a 84%, olha lá, ó. Na zona urbana. Enquanto 16, dessas 100 pessoas, 16 moravam na área rurais, no campo. Que corresponde a 16%. Então, todos esses números aí, esses valores, ele é demonstrado através do censo. Assim, a gente sabe, por exemplo, que em 2010 tinha mais mulheres do que homens. Tinham mais pessoas morando na cidade do que no campo. Mais dados que nós vamos ver aqui na outra página, olha aqui, ó. O censo, ele obtém informações sobre diversas características da população, como o número de homens, de mulheres, crianças, adultos, idosos, a escolaridade, a renda, entre outras coisas. Por exemplo, através do censo, dá para saber a quantidade de pessoas e quanto elas estão ganhando. Se aumentou o número de pessoas empregadas, se aumentou o número de pessoas milionárias, se diminuiu. Então, tudo isso é levantado através do censo escolar. Então, essa coleta de informações é realizada pelos recenseadores. Olha aqui, ó, recenseadores são as pessoas que vão nas casas fazer a pesquisa. Os recenseadores são pessoas devidamente treinadas pelo IBGE para registrar os dados fornecidos pela população. Veja alguns dados obtidos pelo último censo demográfico realizado no Brasil, como eu falei, no ano de 2010. Nós temos aqui, por exemplo, ó, nessa pirâmide, ela mostra o seguinte. Ela mostra a renda da população, ou seja, quanto foi que a população ganhou, estava ganhando em 2010. Olha lá, a renda da população em salários mínimos. Se vocês observarem, 44%, ou seja, quase a metade da população brasileira, porque a metade seria quanto? E aí, quanto é que vocês arriscam? Quanto é que seria uma metade? A metade seria? 50%. Por isso que eu falei aqui, ó, quase a metade, porque 44% está próximo de 50%. Quase a metade da população correspondente a 44% ganhava até um salário mínimo. E olha aqui, nessa época, em 2010, vejam aqui, quanto era o salário mínimo em 2010, olha aí, 510 reais apenas. Então, 44% da população, vejam lá, esses 44% aqui, ganhava até um salário mínimo. Viram lá, como a maioria das pessoas, e a informação diz o seguinte, juntando esses 30% mais os 44%, é essa informação aqui, olha. Mais da metade da população brasileira ganhava menos de 2 salários mínimos. Esses 30% ganhava entre 1 e 2 salários mínimos. E apenas 1%, que é o topo da pirâmide, corresponde às pessoas que ganham mais de 5 salários, ganhavam lá em 2010, mais de 5 salários mínimos. Viram como são poucas as pessoas? E quando for feito o censo demográfico no ano que vem, a gente vai ver que esse número vai mudar. Só que também aumentou o número de pessoas desempregadas, pessoas ganhando menos. Esses dados que a gente vai ver. Também, nós podemos ver aqui nesse outro gráfico, aqui, olha, que é um gráfico que mostra crianças, jovens, adultos e idosos em 2010. E a informação diz aqui, olha, no Brasil havia mais idosos com idade acima de 60 anos de idade do que crianças com menos de 5 anos. Se referindo aqui, olha, veja que crianças de 0 a 4 anos correspondiam a 7%, enquanto que os idosos acima de 60 anos, eles eram correspondente a 11%. É isso que diz aqui nessa informação, olha, que em 2010 existiam mais idosos com acima de 60 anos do que crianças com até 0 a 4 anos. E nesse ano, de acordo com o gráfico, a quantidade maior de pessoas, eles tinham uma faixa etária entre 25 e 34 anos, olha aqui, olha, por isso que a barra do gráfico está maior, que correspondia a 17%. É esse panorama que o censo demográfico nos mostra, é por isso que eu estou ansioso para ver como é que está, o que é que o censo demográfico de 2020, mas que vai ser feito em 2022, ano que vem, vai nos mostrar. E essa daqui é outra pergunta que eu quero que vocês respondam, olha lá, eu vou até colocar um tracejado aqui, que vocês terão que fazer uma pesquisa. Vejam lá o que diz, pesquisa na internet, qual é a população atual, atenção, é a população de agora, não é de 2010, é de 2021, qual é a população atual do município, ou seja, de Macapá e do estado do Amapá. Então vocês vão fazer duas pesquisas aqui, a primeira pesquisa, eu vou anotar bem aqui, é a população de Macapá, e depois, população do estado. Primeiro a população de Macapá, que diz aqui, a população do município, o município, o nosso município é Macapá, e depois a população do estado, nosso estado é o Amapá. Então é essa pesquisa que vocês irão fazer na internet e escrever bem aqui nesse tracejado, tá? Caso vocês precisem, podem escrever também nessa parte aqui, branca do livro. E nós vamos para a página 56 e 57, que é um trabalho, onde vocês irão marcar, é uma espécie de censo, e vejam o comando aqui, olha. É um minicenso na escola, para saber fazer. Eu vou dar as orientações aqui, mas quem vai construir o gráfico sou eu, vejam lá, minicenso na escola. As informações obtidas com o censo demográfico são muito importantes. Aqui, nesses dois parágrafos, está dizendo qual é a importância do censo demográfico. Está dizendo aqui, olha. As informações obtidas com o censo demográfico são muito importantes. Por que que eles são importantes? Pois servem para identificar as principais necessidades da população. Por meio dos dados registrados, o governo sabe onde é preciso construir mais escola, postos de saúde, hospitais, moradias e etc. Até porque aumenta a população, como vocês podem ver aqui, olha. Em 2010, a população era quase 200 milhões, olha aqui, 190 milhões, 755 mil, 799, isso em 2010. E em 2021, nós já sabemos que a população está acima de 212 milhões. Então, como aumentou o número da população, aumentou também a necessidade de se construir mais escola, mais postos de saúde, hospitais, moradias. Viram? Então, com base nessas informações, olha aqui, olha. Seria um trabalho para fazer em dupla, só que nós não vamos fazer em dupla. Cada um vai fazer o seu. Então, eu já vou pular aqui para o passo a passo. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler as perguntas da letra A até a letra H e marcar as opções aqui. E eu vou construir o gráfico para mostrar a preferência de vocês. Então, tem coisas aqui que nós teríamos que considerar se tivéssemos na escola. Então, como esse ano nós não estudamos na escola, nós não estudamos presencialmente, então, eu gostaria que vocês considerassem o ano anterior, o ano em que vocês estudaram lá na escola. Vejam aqui, olha. Letra A. De que disciplina você mais gosta? Aí você vai escolher uma delas. Tem matemática, português, história, geografia, ciências, educação física, arte. Vocês vão escolher apenas uma. Eu vou até colocar aqui o número 1. Vocês têm que escolher só uma. A letra B. Além do tempo que você passa estudando na escola, aí nós vamos considerar aqui o tempo de estudo no grupo. Além do tempo que vocês passam aqui no grupo, quantas horas do dia você dedica para estudar, ler livros, revistas ou jornais em sua casa? Ou seja, quando acaba a aula aqui no grupo, você ainda vai ler alguma revista, algum livro, algum jornal, etc. Aí tem as opções aqui, olha. Até uma hora que você passa lendo alguma coisa, até duas horas, até três ou mais de três. É para marcar apenas uma opção também. A letra C. Eu quero que vocês lembrem lá da escola. É uma pergunta sobre a merenda. Como é a merenda ou o lanche da sua escola? Você vai marcar também somente uma opção. É boa, é razoável ou é ruim? A letra D. Na sua opinião, o que falta na escola? Também vocês vão marcar apenas uma opção. Falta mais sala de aula, falta material escolar, falta pátio maior para o recreio. E se você marcar, e se nenhuma dessas opções for a sua, você vai marcar outros e dizer o que é aqui, que vocês acham que falta na escola. Continuando lá na outra página. Os alunos cuidam bem da escola? Você vai marcar o sim ou não. Letra F. Você gosta de estudar nessa escola? Também você vai marcar ou sim ou não. Apenas uma opção. A penúltima, letra G. O que você mais gosta de comer no lanche da escola? Você vai marcar também apenas uma opção. Frutas, arroz, sopa, macarrão, leite. E se não for nenhuma dessas, você vai marcar em outros e escrever aqui o que você gostaria de comer no lanche da escola. E a última, letra H. Que esporte ou atividade você mais gosta de praticar na escola? Aí tem as opções futebol, vôlei, basquete, bola de queimada, xadrez. E se não for nenhuma dessas daqui, você marca em outros e escreve o nome aqui. É isso que vocês vão fazer. Também é somente uma opção. Essa parte aqui, a questão 3 e a questão 4, que seria com vocês, vai ser comigo. Quando vocês enviarem para mim essas informações, eu vou transformar essas informações em um gráfico. Eu vou construir um gráfico e a gente vai ver qual é a preferência de vocês. Esse vai ser o nosso mini-senso na escola. Tá certo? Então, é essa atividade. Aí, quando vocês enviarem, quando for lá na outra sexta-feira, eu vou mostrar para vocês qual foi o resultado através de um gráfico desse nosso censo. Ok? É isso. Então, eu vou mostrar para vocês.